É, foi nesta moto aqui, olha, que o Misael Teixeira Silva, que tem 22 anos de idade, foi abordado pela guarnição comandada pelo sargento Trifiates, também pelo policial militar Terez Leno, Roque, do 5º Batalhão, é a guarnição que foi destaque do mês na 2ª Companhia do 5º Batalhão. O rapaz que foi apresentado aqui é suspeito de tráfico de droga. Nesta moto, ele estava transportando a droga, quase meio quilo de maconha. A gente vai conversar com o policial Roque, que vai trazer mais detalhes para a gente, o fato que teve início, na verdade ele acabou sendo abordado na rua Lúcia de Carvalho, com a Debreche, no bairro Teixeirão. Roque, o rapaz aí que está sendo apresentado, além dessa situação do tráfico de drogas, que será narrado agora no boletim de ocorrência, ele já tem passagem pelo sistema criminal, né? Tem, tem, o Misael já é conhecido, já é um cliente antigo ali das guarnições do 5º Batalhão. Na data de hoje, ele passou no cruzamento da Raimundo Cantuário, ali no Tacredo Neves, em alta velocidade, onde despertou a suspeita. Um pedido que foi feito pelo tenente Jefferson, na nossa companhia do 5º Batalhão, nos informou que era para a gente intensificar as abordagens no final de semana, né? Na área da Zona Leste. Então a gente fez o acompanhamento com ele, o mesmo não obedeceu a ordem de parada, e a gente conseguiu ainda abordar o mesmo lá na Lúcia de Carvalho, com a rua Debreche. Não obedeceu a ordem de parada, algo errado tinha, né, policial? Com certeza, né, e na hora da abordagem o mesmo ficou bastante apreensivo, mas de pronto já confessou, e dentro de uma sacola que ele carregava no próprio braço, como se ele tivesse vindo do supermercado, ele estava com meio quilo de maconha. E qual foi a reação dele após a abordagem? Então, segundo ele, na própria gira dele, falou que a casa já tinha caído, que ele ia colaborar, né, entregando tudo. A guarnição ainda vai fazer pesquisa da motocicleta dele, né, tá algumas adulterações ali na placa, pra gente consultar realmente se ela não tem alguma coisa de furto e roubo, justamente com a pesquisa via polinta do nome do Misael. Ele já tem passagem por porte ilegal de arma e uma tentativa de furto também? Tem, tem, ele tem algumas passagens já na central de polícia aqui, quando menor e quando maior. Então, a gente vai só qualificar ele a mais um artigo agora no 33, com certeza ele vai passar um bom tempo agora no sistema carcerário. Como é que está a situação dessa moto? A pesquisa está sendo realizada? O que ele diz? É dele mesmo? Como que ele adquiriu aí esse bem? Então, ele disse que ele comprou por 3 mil reais, só com uma semana, né, e o dinheiro que ele comprou agora essa maconha, esse meio quilo, foi, segundo ele, de uma rescisão que ele trabalhava de porteiro, uma obra de construção que tem lá na Zona Leste mesmo, e disse que venderia esses 450 reais, que ele ia fazer a divisão da maconha, vendeu um lucro que seria de 2 mil reais, segundo ele. A casa caiu? Com certeza, agora a gente vai entregar pro delegado e com certeza ele vai descer aí, vai passar um bom tempo aí na cadeia. Então, a gente vai conversar com o rapaz, o Misael, pra ver o que ele tem a dizer a respeito dessa situação. Misael, essa droga era sua mesmo, Misael? Tem outras passagens no sistema, né, Misael? Você disse que comprou a droga, estava indo revender lá na festa, no evento que está acontecendo na Zona Leste? A gente tem que aproveitar a oportunidade de falar nada sobre isso? Houve oportunidade pra parabenizar a guarnição pelas atuações na área da Zona Leste, ó. Então, a guarnição do 14 Alfa, ele foi agraciado aí pelo Tenente Coronel Meio, justamente com o Tenente Jefferson, que é o comandante da segunda companhia, com destaque operacional padrão, né, do mês de agosto, né, devido às nossas ocorrências, e nada mais é do que a vontade de trabalhar, né, Cris? A guarnição, ela entra, entendeu? Então, ela quer dar resultado, ela quer dar um retorno à sociedade, principalmente na Zona Leste, onde o povo vive em cárcere privado, né, os bandidos, eles têm mais vezes do que a própria população. E o 14 Alfa, justamente com o turno do Sargento L, que é o turno do Aço, que é bastante reconhecido, ele tem respeito por esse turno, e a gente vai continuar levando esse turno aí, o nome do 14 Alfa, até bastante tempo aí, né. Vamos agradecer também ao Tenente Jefferson aí, que está dando essa motivação, né, para que as guarnições continuem trabalhando e dando resultado, né, que é assim que tem que ser. Obrigado às informações, a população agradece, o resultado está aqui, a moto apreendida, apresentada na central de polícia, a droga também apreendida, apresentada na central, e o Misael Teixeira Silva, de 22 anos de idade, agora será registrado mais um boletim de ocorrência contra ele, mais um registro, agora o tráfico de drogas. Coimar de Juarez da Silva, Cristiane Lopes, para o Rondônia Urgente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.